Cuida, meu filho, está aqui brigando com o pardo, viu? Está com o pardo o Barauna aqui pegado, viu? Cuida, cuida, estamos para cá, estamos para cá Brigando no pardo aí, viu? O Barauna, olha Pepe, rapaz, aqui não é passarinho de gaiola não, é o selvagem, viu? Cuida, meu amigo chatô Cuida, menino, cuida, cuida Estamos para cá, viu? Dê assim aí, pastor, para você, dê Oi? O pastor, dê aí, pastor Olha, pastor, para você, viu? Olha, o Barauna aqui brigando no pardo, viu? Dê que é no pardo, dê que o meu e o teu estão aí no pardo Nosso amigo chatô Eu e meu amigo chatô, a gente está botando aqui para brigar no pardo, viu? Cuida, cuida Novatozinho do meu amigo chatô aí E o Barauna aqui representando aqui, olha Jacaré, cuida, cuida Cuida, cuida, estamos aqui representando aqui Meu pessoal tem um monte de chiba, né, Dudu? É Estou representando o cabedelo Meu amigo Didê Estamos aqui representando aqui, meu filho, viu? Estou representando aqui o cabedelo aqui, viu? Cuida, cuida, que esse vídeo aí já é para o canal, viu? Cuida, cuida Quinta-feira, quinta-feira Brigando aqui no pardozinho, viu? O Bara Cuida, cuida, estamos por cá É peia, major, é peia, olha Cuida, cuida Agora o mosquito aqui é boa Quinta-feira, olha C Untertitel SeGH